Galera, dá uma olhada no áudio do VAR, vergonhoso, isso aqui é uma vergonha cara, isso aqui não existe Sério mesmo, o cara falar que o jogador tá disputando a bola, o cara tá com o braço pra cima Pô, disputar, põe os braços pra trás, o braço pra baixo, o cara ergueu o braço cara Como que pra uns isso aqui é pênalti, pra outros não é pênalti cara Pô, isso aqui não tá, tá uma vergonha o nosso futebol velho Só porque tava na Arena Corinthians cara, se o cara tivesse lá no qualquer outro estádio ele daria esse pênalti Isso aí é, pô, inadmissível velho, como que isso aqui não foi pênalti Dá uma acompanhada aqui, o que o VAR comentou aqui, o cara falando, pra mim é disputa normal de lance Normal, que normal velho, como que é disputa normal velho, o cara ergueu o braço pra cima Galera, vou rodar o vídeo pra vocês verem aqui Antes de mais nada aí, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo Tamo junto, valeu, vamos acompanhar aqui Aguarde checando, tá? Aguarde checando, aguarde checando Aguarde checando Olha aí, olha o Yuri Alberto com o braço aberto Olha o Fagner com as duas mãos pra trás, porque é justamente pra evitar esse tipo de lance Se o Yuri Alberto tivesse com as duas mãos pra trás, a bola não teria passado A bola foi bloqueada pelo braço, alguém discorda de mim? Comenta aí, eu tô louco mesmo, eu tô vendo outra coisa É eu que tô vendo outra coisa, não é possível isso tá acontecendo Não é possível ele não ter dado esse pênalti, cara Porque, poxa vida, isso aqui vai poder acontecer uma hora com o meu time, uma hora com o seu time Mas isso não tá certo, né? Porque é o Corinthians não, galera Foi pênalti Olha a diferença, olha o Fagner Olha o Fagner com as duas mãos pra trás, pra evitar que a bola tocasse na mão O Yuri Alberto teria que estar na mesma posição Ele tá com o braço levantado acima do ombro, acima da cabeça Ele tá impedindo o lance da bola chegar na área Eu tô vendo miragem, não é possível, eu tô vendo outra coisa aqui Foi na câmera 4 Aguarde, tá junto Vai O braço dele tá normal, não tem bloqueio Não toca no antes, né? Foi na 5 Eu quero ver se ela vai pegar no pé desse jogador aqui embaixo Volta Entra aqui Tranquilo, calma Ela vai direto no braço dele Calma A bola tá aqui A bola tá aqui, Renato A bola tá aqui, Renato A bola tá aqui O movimento tá pra outra jogada Põe na 16,50 Aí Tá checando Tá checando Volta nesse lance anterior aqui da área pra mim ver Aqui tá tudo tranquilo, tá, Emerson Ok, aguarde um pouco, Hilton Nesse lance aqui atrás Volta Nessa disputa do jogador, vai Tira aí, tira Vai Jogaram a chuteira lá no Luan, lá, tá? Cabeça com cabeça Cabeça com cabeça Ok Tá Volta de novo na mão, né? Volta de novo na mão lá Volta Aí, Mosquitão, Mosquitão Vai Parei, Luan Ok O jogador O jogador O jogador mesmo estando com essa mão nessa posição Acho que ele tá natural pra disputa da bola Pra defesa E não tá com a intenção de bloquear Pra mim não tem mão Ok Oi? Não acho que tá muito aberto não, Emerson Oi? Não acho que tá muito aberto não? Tranquilo Tá, mas pra mim ele não tá com a intenção de bloquear Ó, cês tão vendo que a questão A questão ali O cara fala Não tá muito aberto não, Emerson Ele fala não Ainda ele fala O outro cara do VAR fala Não, mas se ele Se ele não tivesse com esse braço aí Talvez a bola teria passado Não Mas pra mim ele não tá com a intenção de bloquear Mas como que cê vai adivinhar a intenção do jogador? Como que você adivinha a intenção do jogador? Como que cê fala assim Não, eu tô adivinhando Eu tô adivinhando a intenção do jogador Pra mim ele não tá com a intenção Com intenção ou sem intenção Foi bola na mão, véio Foi pênalti, cara Se ele tá com intenção ou não Eu aposto que todo mundo que toma um cartão vermelho Numa falta agressiva Não tá com a intenção de tomar o cartão vermelho Mas é falta, falta é falta Às vezes você faz uma falta sem intenção É falta Agora a intenção é o que vale? Não, é a intenção Ele queria meter a mão na bola na área? Lógico que não, Roger Guedes Ninguém tá com a intenção de meter a bola na mão Entendeu? Meter a mão na bola Ninguém tá com a intenção Agora, ele foi imprudente Ele levantou o braço A bola bateu na mão Olha a altura do braço Que roubo A intenção de disputar a bola Diferente de bloqueio Ele tá recolhendo o braço Ele não tá indo com o braço em direção à bola Ele tá recolhendo Ô Hilton, lance checado Ok? Pode jogar O jogador tá recolhendo o braço Tá em posição de disputa E a bola vai em direção ao seu braço Ok? Ok, Emerson Tá aí galera E cê vê ainda que Cê vê ainda que tipo assim A decisão de uma pessoa só foi a que Porque tinha outros caras do VAR ali Que não tava concordando praticamente Com aquele cara que tava falando Não, mas a decisão dele foi unânime A decisão dele foi a que tomou a decisão Ele já saiu falando Wilson Ó, pode Pode rodar o jogo aí Cara, eu acho isso muito errado Eu acho que isso vai dar pano pra manga Eu queria ver o que o CNM ia falar aí Se a decisão tá acertada ou não Cara, nem com VAR os caras conseguem Resolver um lance desse É incrível isso, galera Deixa o like aí Se inscreve no canal Comentem Comentem o que vocês acharam Que é importante comentar o que achou Porque esse lance aqui Vai gerar polêmica, gente Muito obrigado aí, gente Valeu Fica com Deus aí